Catarina, é meu! Jerónimo, portanto... Catarina. Portanto, eu nunca vi uma coisa destas. Portanto, quando eu era torneiro mecânico no preco, portanto, eu era comissão de trabalhadores que decidia as ferras. Ai, foi torneiro mecânico. Que engraçado. Não sabia que o Jerónimo vinha deixado e lhe dado o ferro. Ah, eu sou o meu jovem talus. Bom dia. Bom dia. Alguém vai buscar aqui? Não é verdade. Eu acho que fui seguida pela Associação Cristas ou então ver a Maria Luís Albuquerque com uma grande peruca. Bom, é assim, camaradas. Eu chamei-vos aqui para falar de um assunto da máxima importância para o nosso país. As férias em rotação da coligação de esquerda. Um de nós tem que estar sempre à frente do país, percebes? Portanto, quem vai ficar à frente do país é o meu camarada Mário Nogueira. Com piadas, brincalhão. Já está com aquele espírito das férias. Se calhar o melhor é o camarada Jerónimo da Mirjade Férias agora em Julho. Camarada António Costa, eu reparo que se lhe assinou todo o mês de Agosto para as suas férias. Ah, mas isso foi a pensar em vocês. Foi. Por quê? Porque o Passos Coelho vai para a Manta Rota agora logo em Agosto, não é? E deixa aquele Marco António Costa. Logo para vocês é mais fácil. Quem é amigo? Quem é? Quem é amigo? Não me dá jeito. Não me dá jeito a mim nenhum. Não. Porque eu em Agosto estou a pensar a ir a Edimburgo ao Festival de Artes Performativas Friends. Ah, exatamente. A mim também não me dá jeito. Portanto, eu programei fazer a Rota Arqueológica Industrial do Conselho de Alistrela. Portanto, diz que a exposição de comissores. Portanto, diz que é uma coisa... Portanto, diz que é uma coisa imperdível. Oh, camaradas, calma lá. E o país? Isso, por exemplo, uma caixa geral de depósitos de escamba. Quem é que faz uma comissão de parlamentar de acérito em Agosto? Quem é? Quem é? Eu não tinha pensado nisso. Ah, e agora com o pensapetá no poder? A festa do Avante tem que ser pelo menos igual, ou até melhor que o Rock in Rio. Camarada Geral, não só faz isso férias, não é? Lá para Setembro, quando acaba de apanhar todos os copos de imperial que andam espalhados ali pela quinta da fama. Não, não, não. Portanto, quem organiza a festa do Avante é o Ruben de Carvalho. Pois, e quem trata de todas as comissões de inquérito é a Mariana. Por isso? Por isso mesmo. Mais me ajudam. Mais me ajudam. Porque eles, coitadinhos, estão cansados. Estão cansados. É deixá-los aí descansar um bocado. Ficam vocês a tomar conta disto, não é? Pois, pois. E o primeiro-ministro não faz falta em Portugal em Agosto? Não, não faz falta em nenhuma. Assim como assim quem manda nisto tudo é a Mércules. Ela que venha para cá avergar a bola no verão. Portanto, essa teve tanta graça. Como manteiga de alho, portanto, em símbolo do francês. Portanto, não teve graça neira. Portanto, nem piada no naval. Ó camaradas, é assim. Vocês não representam a vanguarda intelectual. Não representam os trabalhadores. Claro sim. Claro sim. Por isso mesmo. Tenho de estar com eles agora no verão. Ficar com eles, com eles. Não é? Eu próprio. Eu próprio já pedi ao Falcon para me levar. Que vou para uma cimeira internacional. Coisa importantíssima. Pai, quando tem no Algarve. Estou o mês todo de Agosto a trabalhar. De 1 a 31 sempre a trabalhar. Trabalhar para o bronze. Mas estou a trabalhar. Estou a trabalhar. E vocês também têm que trabalhar. Bom. Então, se calhar, até setembro. Vou andando. Boa. Vocês vão falando um com o outro também para não tarem... Hã? O quê? Hã? Até setembro. Mas é de 1 a 31. É o mês inteiro. É o mês inteiro. Tenho o telemóvel desligado. Fala um com o outro. Mas é o segundo de setembro. Até setembro.